Oi gente! Na aula passada você aprendeu a converter temperaturas na escala Celsius para Fahrenheit e vice-versa. E nessa aula você vai aprender a conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Vamos lá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E hoje você vai aprender a conversão entre as escalas Celsius e Kelvin. Aproveita para se inscrever no canal e de deixar aquele joinha. E para lembrar você então, já teve uma aula na qual eu expliquei a conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit e vice-versa. E você pode observar que essas duas temperaturas podem ser utilizadas, podem ser vivenciadas no nosso cotidiano. Por exemplo, aqui no Brasil, se eu for olhar agora, ai está calor aqui, ou está frio aqui. Quantos graus está de temperatura agora? Então nós vamos olhar, lá vai estar marcando tantos graus Celsius. Ai, 25 graus Celsius, 18 graus Celsius, certo? Aqui no Brasil, então, o exemplo é em graus Celsius. E o grau Fahrenheit, por exemplo, um país que se utiliza muito, que se utiliza muito não, que se utiliza é os Estados Unidos. Lá a temperatura é dada em graus Fahrenheit, tá? Mas ai você vai perguntar, ô Giz, mas e a escala Kelvin? Onde que ela é utilizada? Em qual país? Em nenhum país, tá gente? Para medir a temperatura, falar se está frio ou calor, em nenhum país. A escala Kelvin, ela é utilizada, né? Em física, em química, na realização de experimentos científicos. Então podemos falar que ela é utilizada no campo científico, tá? Um exemplo também que nós podemos ver da escala Kelvin é a temperatura da superfície do Sol, né? Na superfície do Sol, a temperatura é de 5.778 Kelvin, só quase 6.000 Kelvin, gente. Imagina só, né? Mas então, só para você saber como que é utilizada, então. Ai, como é que eu vou trabalhar com essas escalas? Primeiro, você já viu que a escala Celsius, ela é uma escala centígrada, porque ela tem aqui 100 divisões, né? Do 0 ao 100, nós temos 100 divisões. Bem como, gente, a escala Kelvin também é uma escala de 100 divisões, porque vai do 273 ao 373. Isso quando comparado às duas, aqui a escala Celsius, ela está no 0 graus aqui, que é onde tem-se o congelamento da água, e aqui, estou falando de maneira simples, tá, gente? E aqui no 100 graus Celsius, é onde tem a... Quando a água ferve, coloca a água no fogão, ela ferve a 100 graus Celsius. E aí, comparando as duas escalas, 0 graus é o congelamento da água, na escala Kelvin, 273. E aqui, aqui na escala Celsius 100, aqui, 373. Ai, o que você pode perceber? Como as duas são centígradas, são em 100 divisões, você pode perceber, então, que se aqui eu aumentar 1 grau Celsius, eu aumentei, foi de 0 para 1 grau Celsius, aqui também aumenta 1 Kelvin, não é? Só que daí, aqui não vai ficar 1 Kelvin, e sim, aqui eu teria uma temperatura de 274 Kelvin. Se aqui eu aumentar mais 1, aqui vai para 275. Se aqui eu aumento 10, aqui vai para 283. Tá? Então, só para você poder realizar essa comparação. Mas, Giz, eu quero saber, num exercício, como é que eu vou fazer a conversão. Então, eu vou mostrar para você como é que chega na fórmula primeiro, e depois nós vamos realizar os exercícios. Então, aqui eu vou marcar um determinado ponto, que seria a nossa temperatura em graus Celsius, e aqui o mesmo determinado ponto, né? Alinhado, mais ou menos, produção? Ô, produção, tem que falar, isso tá alinhado, hein? Produção, não fala, gente. Ah, tá mais ou menos alinhado. Aqui é a temperatura Kelvin, na escala Kelvin. Então, nós vamos fazer aquele mesmo esquema para você que assistiu a outra aula de conversão de temperaturas. Barriguinha, barrigão. Barriguinha, barrigão. Aí, por que eu vou fazer barriguinha, barrigão? Para montar uma proporção para eu poder chegar na fórmula. Então, nós vamos fazer assim, ó. C menos zero. Então, vai ficar C menos zero está para 100 menos zero. Por isso que eu falei barriguinha, barrigão. Então, C menos zero está para 100 menos zero. Assim como, quando eu olho aqui na escala Kelvin, K menos 273, K menos 273, está para 373 menos 273. 373 menos 273. Então, veja que eu fiz a diferença, né? A diferença é porque está menos ali entre ela. Ok? E agora? Agora eu consigo fazer uma simplificação, não é, gente? Então, vamos lá. Aqui vai ficar, então, C menos zero é C, 100 menos zero é 100. Igual. K menos 273, eu não posso fazer nada. Então, vai ficar K menos 273. E aqui, 373 menos 273 são 100. Aí, gente, veja que eu tenho 100 de um lado, tenho 100 do outro, né? Como eu tenho aqui uma igualdade, eu posso simplificar, eu posso, então, tirar esses dois 100, que é a mesma coisa que se eu dividisse aqui os dois denominadores por 100. Tá bom? E o que sobrou para mim, então? Sobrou que Celsius é igual a Kelvin menos 273. Então, veja que eu consegui chegar na fórmula para realizar a conversão. O valor do grau Celsius é o valor de Kelvin menos 273. E se você quiser fazer ao contrário, você pode pensar assim, então. Que Celsius... Tá vendo esse 273 que está menos? Eu vou passar ele para cá como mais. Que Celsius mais 273 mais 273 é igual a Kelvin. Aí você pode escolher, né? Qual das duas você vai usar que vai dar o mesmo resultado e você vai poder arrasar nas suas atividades. Então, um tempinho para você tirar aí um print ou marcar as observações aí no seu caderno, gente. Bem organizadinho aí. E agora nós vamos fazer os exercícios. Vamos lá? Gente, então, olha o exercício. Determine a temperatura de 40 graus Celsius, então, na escala Kelvin. Então, é Kelvin. Porque tem hora que eu quero falar Kelvin, gente. É Kelvin. Como é a mesma forma que eu acabei de montar com vocês, é temperatura na escala Celsius era igual a Kelvin menos 273. Tá? Lembra do 273 que eu... O limite ali da escala que eu desenhei para você aquela hora. Tá bom? Por isso que a gente subtrai. E você pode escrever assim ou você pode pegar e fazer do outro jeito também. Eu peguei esse 273 que estava menos e joguei lá do outro lado com o C. Então, ele ficou somando. Então, nós fizemos que a temperatura Kelvin é a mesma coisa que C mais 273. Peguei esse e joguei para cá. Então, ficou C mais 273. É a mesma coisa, né, gente? As duas aqui, ó. Só escrevi de um jeitinho diferente uma da outra. Então, agora, como eu quero encontrar na escala Kelvin, eu vou para essa daqui, dessa escrita que já fica mais simples de sair. Então, Kelvin é igual a 40 porque o valor do C agora eu estou trocando por 40 mais 273. Então, Kelvin vai ser igual K, vai ser igual 273. Somado com 40 vai dar 3, 11, 313. Então, vai ser 313 Kelvin. Então, uma temperatura Kelvin, né, gente? No plural ainda, ó. Então, quer dizer que uma temperatura de 40 graus Celsius na escala Kelvin é de 313 Kelvin. Olha que fácil! Não foi fácil? Tranquilo, né, gente? E agora? Você nem precisava ter montado tudo isso. Era só ter pensado nas duas escalas. A escala Celsius era de 0 até 100. Se subiu 40, era só pegar o 273 que estava aqui e subir 40 que dava 313. Aí, que tranquilo que é. Só você pensar na escala lá que eu desenhei e você consegue resolver o exercício. Agora, vamos fazer um outro exemplo. Vamos pegar a temperatura na superfície do Sol agora. Vamos lá? Gente, então, como eu disse, a temperatura na superfície do Sol é de 5.778 Kelvin. Então, vamos determinar essa temperatura na escala Celsius? Quanto será que vai dar, não, gente? Você deve ser... Ai, muito quente, né? Nem imagina, né, gente? Então, como que é a fórmula mesmo? Você já marcou aí? É bom ficar escrevendo essa fórmula toda hora, hein? Então, é Celsius igual a Kelvin menos 273. Ou eu posso falar que K é igual a C mais 273. Então, você pode fazer aqui com menos ou você pode começar com K igual a C mais 273. Mas, para você não ficar confundindo qual que você vai usar, fixa uma na sua cabeça aí e vai dar certo do mesmo jeito, tá bom? Então, vamos lá, gente. Então, a temperatura em graus Celsius é igual a Kelvin que é de 5.778 menos 273. Então, fazendo aqui essa subtração vai ficar 5.778 menos 273. Aqui fica 5.055. Então, essa temperatura seria de 5.505 graus Celsius. Já pensou, gente do céu? Nem dá para imaginar um negócio desse, né? Mas, enfim. Você viu, então, que nós fizemos dois exemplos? Um de graus Celsius para a escala Kelvin e um de Kelvin para a escala Celsius, tá bom? Então, espero que você tenha entendido esse conteúdo, né? De conversão de temperatura. Se você ficou com dúvida, deixe nos comentários que, na medida do possível, eu vou ajudando você esclarecendo as suas dúvidas, certo? E aproveita para se inscrever no canal, deixar aquele joinha, compartilhar o vídeo para que todos os seus colegas também tomem conhecimento de como se faz a conversão entre essas escalas, tá bom, gente? Porque, assim, ó, matemática, o que precisa fazer mesmo? Precisa praticar para arrasar, não é mesmo? E você vai arrasar nessas atividades, tenho certeza, porque você prestou bastante atenção. Não prestou? Que eu estou vendo daqui. Anotou tudo no caderno? Ah, perfeito! Então, gente, vai arrasar nas atividades. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho